A lição Pio X, onde acontecem as discussões do décimo encontro da igreja na Amazônia. O encontro debate temas importantes para a Amazônia. Os 38 bispos que estão aqui reunidos discutem todos os desafios dessa região. E hoje eu converso com Dom Jesus Maria Cisal Reberdonces, que é bispo da Prelasia de Cametá e presidente da CNBB Regional Norte 2, Parai Amapá. Dom Jesus, o que é que já está sendo discutido, o que é que já está encaminhado nesse encontro? Bom, na verdade, ontem nos debruçamos um pouco sobre a realidade social da Amazônia. Nosso trabalho foi a partir da problemática que se apresenta na Amazônia para o povo aqui da região. De maneira que, pela parte da tarde, em trabalho de grupos, levantamos não só os problemas sociais, mas também os problemas religiosos. Quais são os problemas que a igreja está enfrentando hoje? Quais são os problemas que nossas paróquias, prelazias, dioceses se enfrentam hoje na Amazônia? A partir desse levantamento, dessa constatação, desse olhar ao chão da Amazônia, à realidade da Amazônia, hoje os grupos voltaram a se reunir para levantar propostas de ação. Nossa missão, nosso objetivo é realmente evangelizar os povos da Amazônia. Levar a palavra de Deus a todas as pessoas da Amazônia. Digo, nosso objetivo não é só o objetivo dos bispos, é o objetivo de toda a igreja. Bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, leigos, fiéis leigos e leigas, todos temos esse objetivo. Então, neste encontro, após 40 anos daquele histórico encontro dos bispos aqui em Santarém, queremos também, a partir deste olhar à realidade, levantar propostas de ação. Ver o caminho pelo qual nós podemos realizar de forma mais concreta esta evangelização. Ver as possibilidades que temos como igreja, de contribuir também com a sociedade, para que a nossa sociedade seja menos corrupta, seja mais fraterna, mais solidária, e onde as pessoas realmente possam ter uma convivência melhor. Este é o nosso objetivo como igreja. Agora, é um objetivo que não é fácil de alcançar, porque implica um esforço enorme de toda a igreja, nesta missão de evangelizar e de construir uma sociedade mais justa e solidária. Agora, D. Jesus, ontem foi o momento de apontar os problemas, e hoje já apresentar as propostas. Diante disso tudo, quais foram os problemas mais frequentes, apontados ou mais comuns nessa região? Os problemas mais frequentes na área social estão ligados um pouco, eu diria, às questões de, por exemplo, ausência do Estado, em nosso interior, na Amazônia, problemas ligados ao agronegócio, eu diria que problemas ligados à política, a uma política de desenvolvimento que não olha as populações locais, mas que olha só o lucro. O problema do capitalismo se faz muito concreto na Amazônia. As pessoas vêm para cá, principalmente de outros lugares, em vista do lucro, e nem sempre levando em conta a situação das pessoas que aqui se encontram. Então, esses têm sido um pouco os problemas, o entorno dos problemas que estamos vendo de forma mais intensa aqui na Amazônia. Depois temos outros problemas ligados à questão de educação, de saúde, de pobreza, que também está muito presente, e os grandes problemas ligados à terra, a violência, por exemplo, com base na terra, e os problemas de grilagem, e outros muitos problemas em torno da terra. Percebemos que a problemática é muito ampla, não é, não tem a mesma intensidade em todos os lugares dentro da Amazônia, porque a Amazônia é muito grande, mas realmente temas mais intensos, e trabalhá-los um pouco mais, e manifestar propostas que possam realmente ajudar a resolver esses problemas. No âmbito próprio da igreja, nós temos outro tipo de problemas, problema de falta de padres, problemas das distâncias enormes das nossas dioceses e prelazias, problemas de falta de recursos, problemas muitas vezes ligados à centralidade dos padres, e ao pouco protagonismo dos leigos, enfim, uma outra problemática também interna. Então, queremos pegar esses dois lados, o lado social e político, o lado também religioso e eclesial, para apontar pistas a partir das quais possamos ir trabalhando todos esses temas. Até mesmo, porque para abarcar todos esses desafios, é necessário que o claro fique unido, não é? Claro. Dom Jesus, o senhor já está há 12 anos na prelazia de Cametá, mas antes de Cametá, o senhor já passou por outras regiões. Conta um pouquinho para a gente, como foi essa experiência? Bom, a minha história sacerdotal foi uma história, eu diria, marcada pelas missões. Eu vim da Espanha, logo após a minha ordenação, para uma região, que foi o Marajó, que nós chamávamos de missão, porque para nós era um pouco sair do nosso país e ir a outro lugar distante, onde não conhecíamos quase nada, eu cheguei sem conhecer nada, nem a língua, praticamente. E deixando todos os costumes, até a maneira de pensar também um pouco que a gente trazia. Então, foi aquele primeiro desafio. Trabalhei 12, 13 anos no Marajó, em diversas paróquias. Foi um trabalho pelo qual eu dou graças a Deus, porque ele me ajudou a amadurecer em responsabilidade, em pastoral, como pessoa humana e como sacerdote. Então, foram 13 anos, como digo, de graça de Deus. Mas a graça não vem sozinha, nem vem só com bonança. Na verdade, foram 13 anos também de sofrimento, porque tínhamos que encarar tempestades, regiões muito difíceis de acesso, quase tudo por barco, porque não havia outro meio. Então, de maneira que, em alguns momentos, passávamos bastante dificuldade. Mas tudo isso não deixa de ser uma graça de Deus. depois, eu fui chamado para São Paulo, para trabalhar na formação, estive cinco anos. Uma realidade totalmente diferente, uma realidade urbana. Eu teria para apontar que o que eu mais senti em São Paulo, o grande problema de São Paulo, o que eu senti, pelo menos pessoalmente, foi a solidão das pessoas. É uma cidade enorme, mas as pessoas com uma solidão também enorme. Posteriormente, terminou a etapa de formação, voltei para Belém, estive mais três anos trabalhando na paróquia São José de Quiluz, uma paróquia muito viva, muito dinâmica, muito bonita, muito agradável. É claro que eu tenho as minhas limitações também. Eu gostaria de visitar todas as comunidades e, infelizmente, não tenho conseguido fazer isso. E agora, com Marabá, que sou administrador de Marabá, a coisa piorou e está mais difícil. Mas eu me sinto feliz nesta tarefa, nesta missão que Deus me encomendou. Agora, essa questão, por exemplo, de visitar mais as comunidades, é também uma das coisas levantadas nesse encontro. Como é que o senhor procura resolver isso? Como é que o senhor pensa em solucionar esse problema? Na verdade, o problema levantado em nosso encontro é o problema de um certo cansaço das comunidades. As comunidades, se percebe que muitas delas estão um pouco cansadas e abandonaram algumas práticas sociais muito importantes nas comunidades, como eram os mutirões, aqueles mutirões que as comunidades realizavam. A pessoa ia lá, trabalhava o dia todo, as mulheres preparavam o almoço e todo mundo se sentia feliz de trabalhar uma causa comum. O envolvimento, por exemplo, nos sindicatos, na política, tudo aquilo, eu penso, foi sendo abandonado. E hoje, com o abandono dessas práticas, esse envolvimento social de nossas comunidades, também sentimos um certo cansaço das nossas lideranças, um certo desânimo. Então, a Aparecida já nos deu um empurrão. A Aparecida confirmou o valor das comunidades e já nos disse que são importantes, que elas não podem esmorecer, que precisamos ainda trabalhar para que cresçam mais comunidades. A Aparecida já nos deu um primeiro empurrão. E eu acho que também este encontro vai nos dar um outro empurrão para que realmente investamos nas comunidades, demos valor para as comunidades, porque tem sido realmente um ponto forte da nossa pastoral. Então, Jesus, muito obrigada por ter conversado conosco. Fico muito feliz de ter a sua presença aqui. É a Rede Nazaré de Televisão no décimo encontro da Igreja na Amazônia.